E nesse vídeo eu irei trazer mais um aprovado no cartão Mercado Pago Dessa vez eu te mostro uma pessoa que está com o nome em restrição, galera E não conseguiu nenhum tipo de cartão Mas o Mercado Pago lhe aprovou, mesmo estando negativado Com limite muito top, viu galera? Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje, mais uma vez, vou trazer mais um assunto que vocês gostam, né galera? Que é a respeito do Mercado Pago, né? Aqui no canal a gente tem uma série de vídeos a pedido de alguns inscritos, né? Que sempre estão participando aqui do nosso canal, né? Dos nossos vídeos E tem muita novidade a respeito do Mercado Pago, tá bom? E hoje, mais uma vez, não poderia ser diferente, né? Hoje irei mostrar para vocês mais um inscrito que foi aprovado no cartão do Mercado Pago Com o nome em restrição, galera Isso mesmo Ele não conseguia nenhum cartão de crédito E logo em seguida, após entrar na lista de espera do Mercado Pago Ele acabou conseguindo essa função com limite muito top, viu? Mas antes de começarmos, já quero pedir aqui abaixo que você venha deixar aquele like Para estar fortalecendo esse vídeo E também o nosso canal E quero pedir também que você venha se inscrever e ativar as notificações Para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos A partir das 19 horas Tem novidades aqui no canal Então, sem mais delongas Vem comigo! Bom pessoal, estou aqui com o comentário do nosso amigo Um inscrito aqui no nosso canal Não vou estar divulgando o nome dele, tá bom? Porque não entrei em contato com ele pedindo permissão Mas eu achei bem interessante aqui o comentário dele Que diz o seguinte Eu tenho restrição no meu nome E não consigo cartão de crédito em nenhum banco E por incrível que pareça O Mercado Pago me ofereceu o cartão pelo aplicativo Já com a função crédito Com limite inicial de R$ 1.100 Estou muito feliz, diz ele, né? Estou muito feliz da vida Estou esperando o meu primeiro aumento de limite Observação Eu sou cliente do Mercado Livre Há muito tempo Com certeza isso me ajudou Parabéns meu amigo, bacana, né? Um ótimo limite inicial, né? Principalmente para quem está com o nome em restrição, né? Pelo Serasa Conseguir um limite desse, né? É muito bom, né? Afinal, é um cartão com bandeira Visa, né? Aceito em qualquer estabelecimento comercial Não é cartão de loja, tá, galera? É um cartão bandeirado Que te dá muito moral aí na hora das suas compras E como eu mencionei aqui no comentário, né? O nosso amigo aí Em restrição Não conseguia nenhum cartão de crédito, né? Realmente, é nenhuma fintech, né? Nenhum banco vai estar liberando o cartão É para pessoas com nome negativado, né? Infelizmente, é muito difícil, né? Inclusive, tem muitas pessoas aí Que pediram cartões em vários bancos, né? E são negados sem receber Nenhum tipo de explicação, né, galera? É possível ser aprovado, tá? Mas é muito difícil E o Mercado Pago, a meu ponto de vista aqui Ele tem ajudado muitas pessoas, né? Que estão negativadas há muitos anos, né? Ele tem facilitado aí A liberação do crédito, né? Para muitas pessoas, tá bom? O Mercado Pago está fazendo diferente, né? Como aqui no canal tem alguns vídeos falando Dessa vez com esse amigo não foi diferente Mesmo ele estando em restrição Porém, movimentando a sua conta no Mercado Livre Fazendo suas compras Ele conseguiu obter a função do cartão de crédito, né? Com limite inicial de R$1.100, né? O valor do salário mínimo, tá bom? E eu quero falar para você, meu amigo também Que está aí na filha de espera, né? Que ainda não foi aprovado Não desanime, tá bom? Continue movimentando aí a sua conta, tá? Fazendo suas compras no débito Pagando seus boletos e etc, ok? Que isso pode te ajudar bastante Em 2021, pessoal Foi um dos cartões que mais aprovou aí Pessoas negativadas Foi o cartão de crédito do Mercado Pago, ok? Aprovou muito E ainda continua aprovando em 2022, tá bom? E agora eu quero saber de você Se esses dias você também foi aprovado aí No cartão de crédito do Mercado Pago, ok? Quero saber também se você teve algum aumento de limite aí Nesse mês de janeiro Comente aqui abaixo, tá bom? E assim que possível estarei trazendo Mais novidade A respeito do assunto que vocês gostam, né galera? A respeito do Mercado Pago, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!